Verdadeiro motivo da separação de Cabo Snoop com Alisandra Tem bom dia, tem que filho panda Bem-vindo a Angola Record Subscreva no canal e deixe o like Mais um casal que acaba por se separar em 2024 Cabo Snoop é um cantor angolano Autor do hit Windegg Que girou basicamente a Angola inteira Ele vivia na Bélgica com a sua amada Alisandra Eles já estão juntos desde 2015 Ou seja, aproximadamente 9 anos E aqui frisar que eles eram casados E tem dois filhos Duas meninas e um rapaz A sentimentação muito compartilhada na internet De que Cabo Snoop e Alisandra se separaram Por conta das traições da Alisandra Ainda frisar que segundo os rumores A traição da Alisandra não é a primeira vez Supostamente no passado ela já foi traindo E o Cabo Snoop foi perdoando ela Então neste momento o Cabo Snoop ainda se encontra na Bélgica Enquanto a sua ex-mulher Alisandra já se encontra em Angola Bem, até aqui eles ainda não se pronunciaram Mas basicamente essa é a notícia que está olhando em todos os portais Em todos os bloggers e canais de notícias Divulgamos com a Angola Record o pacote de 5.000 quadros Atuamos que é divulgado em todas as plataformas digitais E nos nossos vídeos Deixa que também nos comentar o que é muito importante para nós Daqui é o Fio Panda, melhor dublador de Angola A FM Telecom está com grande promoção Internet rápida e baixo custo Sem pagar mensalidades, paga apenas a instalação Está em toda parte de Luanda Liga já 934-689-004 Boa tarde todo o pessoal Sempre numa baia É quem é o vosso patrão Já mano, fiquem ligados Estou com a Angola Record O melhor blogger Mano, estou com a nova música Com o Rap Panda Vocês vão ficar Não tem como Partidem, partidem Baixem a minha música Fazem da vossa com esta música É quem é caneta pesada Entrada de mestre na academia Con o futoki que cirurgia